Oi pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre gravidez e telemedicina. Devido a pandemia de Covid-19 e por consequência o isolamento social, o conceito telemedicina está sendo bastante evidenciado. Mas o que é telemedicina? A telemedicina pode ser amplamente definida como o uso de tecnologias de informação e a comunicação e saúde, ou seja, seria uma prestação de serviço, uma troca de informações clínicas ou até mesmo um estudo à distância através das tecnologias da telecomunicação. Porém, é importante diferenciar outros termos que podem ser confundidos, como a telesaúde, que seria um termo muito mais amplo e multidisciplinado que a telemedicina, já que envolve outras áreas da saúde, como psicologia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, e o termo e-saúde, que seria uma convergência da internet com a saúde. Por ser uma doença relativamente nova, muita coisa é desconhecida sobre a vulnerabilidade, a saúde, tratamento e os efeitos a longo prazo da Covid-19. Como um grupo vulnerável possui a imunossupressão durante a gravidez, as gestantes possuem um risco maior de desenvolver complicações de outras infecções respiratórias, mas ainda é desconhecida se elas realmente são um grupo de risco para o novo vírus. Também é desconhecido o comportamento dessa nova doença nas gestantes. Por exemplo, não se sabe ainda se há mais complicações durante o primeiro ou terceiro trimestre? Então, essa insegurança reforça o isolamento social desse grupo. Isso é comprovado porque, segundo a FEBRASGO, os atendimentos foram reduzidos a 50% em 40% dos ambulatórios de obstetrícia, mesmo que o pré-natal seja um serviço essencial para garantir uma gravidez com o mínimo de intercorrências. Por isso, a telemedicina vem sendo utilizada como uma alternativa para burlar o distanciamento social e utilizando a tecnologia para a troca de informações durante o pré-natal. Diversos serviços podem ser utilizados sem o deslocamento da gestante durante e após a gravidez. Como exemplo, tem as consultas de pré-natal virtuais, o monitoramento caseiro da pressão arterial, do peso, da glicemia e também os grupos de suporte ao aleitamento materno. Porém, há alguns serviços que vai ser necessário o deslocamento da gestante, como consultas para a ultrassonografia, testes laboratoriais e a vacinação, mesmo que essa última possa ser realizada com o deslocamento do profissional de saúde até a residência da grávida. Então, mesmo que haja a possibilidade de uma consulta remota, o atendimento presencial é indispensável em alguns casos, sendo necessário que haja um espaçamento entre essas visitas presenciais, mantendo no mínimo seis consultas essenciais. Para a realização da consulta remota, é necessário basicamente três coisas, um microfone, uma câmera e acesso à internet, tanto pelo paciente, tanto pelo médico. Porém, essa realidade pode ser um pouco utópica aqui no Brasil, já que, segundo o IBGE, uma a cada quatro pessoas não possuem acesso à internet, totalizando mais ou menos 46 milhões de brasileiros, e os mais afetados são aqueles que estão na zona rural. O atendimento pode ser realizado através de lives e pelo contato entre o médico e o paciente através das redes sociais, como o Instagram, o WhatsApp e o YouTube, evitando assim o deslocamento da gestante e evitando uma consulta cara a cara. Como exemplo, pode ser citado o aplicativo Canguru Gravidez, onde se pode ter acesso ao cartão pré-natal digitalmente, ao calendário de consultas, portais de dúvidas que podem ser esclarecidas remotamente, lives exclusivas de profissionais da atenção à saúde da mulher, guia de sintomas e o guia das maternidades, onde a mulher não precisa deslocar até as maternidades mais próximas para poder obter informações. A recomendação da FEBRASCO durante a pandemia no Brasil indica que as consultas ou os procedimentos que possam ser adiados não devem ser realizados durante esse período. Já as consultas que são extremamente necessárias podem ser realizadas, mas é sugerido que o tempo entre um atendimento e outro seja maior, evitando aglomeração na sala de espera. E também as pacientes são orientadas a não levarem seus acompanhantes. Claro que isso depende muito do tipo de gravidez, da disponibilidade da gestante e se o acompanhante é do grupo de risco ao novo coronavírus. Também há uma maior preocupação com a asepsia do local e então é evitada a manipulação de jornais e revistas, como também é preconizado o uso de álcool em gel e máscara, tanto pelo médico como pela paciente. A consulta de pré-natal continua basicamente a mesma, sendo adicionada uma preocupação maior a rastreio de sinais gripais e também o acompanhamento da temperatura. Logo, fica evidente que a telemedicina ainda é um tópico incipiente no Brasil, já que possui tantas adversidades e disparidades sociais, mas ainda é muito promissora para a mitigação das impossibilidades impostas pela nova realidade do coronavírus. Então, para estar junto, não precisa estar perto e sim do lado de dentro. Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci